Música o cobala que eu filmei Boa Olá sou Bruno Rodrigues Vem da Suíça, sou aqui de Portugal de Viseu Olhem, isto aqui é uma experiência única Venham cá, experimentem Os instrutores, os dois são espetaculares Ajudam, explicam Está tudo num Venham cá, aconselhado Siga-te Sou Daniel Vieira Sou daqui perto, Vila Caís É a segunda vez que volto Uma experiência única Cinco estrelas Os motos top, os instrutores top Só não aprendo quem não quer É seguir os conselhos E sempre a lagar Eu sou José Teixeira Sou aqui da zona Adorei a experiência Porque os caminhos aqui são top Venham experimentar Aconselho A escola é top As motos são top É tudo cinco estrelas E aí E aí